Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, aqui fala com vocês o David Jones e uma hora aconteceria, né? Esse foi o meu primeiro vídeo falando sobre o PewDiePie, que eu vou ter feito, se você não sabe, PewDiePie é o maior youtuber do mundo que faz gameplay, ele tem mais de 20 milhões de inscritos E saiu uma notícia porque ele fez uma entrevista pro Wall Street Journal e saiu em vários lugares, mas é uma notícia que eu vou ler pra vocês do Olhar Digital E eu quero explicar porque eu fiquei tão puto com isso aqui, tá? Não PewDiePie, não tem nada a ver com ele, apesar de não assistir nenhum vídeo dele nunca Vamos lá, vocês vão entender, eu vou ler o título da notícia Homem que ganha 750 mil reais por mês jogando videogame Quanto dinheiro você gostaria de ganhar jogando videogame? Não surpreenda se seu desejo for mais modesto do que o salário real desse sueco Com apenas 24 anos, Felix Krasberg fatura nada menos que 4 milhões de dólares por ano, que equivale a um salário mensal de 749,3 mil reais Felix consegue isso através do sistema de publicidade do YouTube, onde ele hospeda vídeos de si mesmo, jogando enquanto se comunica com os internautas Lá, ele é mais coisido com PewDiePie e conta com uma audiência superior a 27 milhões de pessoas O youtuber deu uma rara entrevista ao Wall Street Journal explicando que o sucesso vem de seu método de trabalho Os reviews que PewDiePie, como também é chamado, faz não sonar tradicionais Durante o jogo ele segue a opinião da audiência e se comporta de maneira estranha, se contorcendo, xingando e gritando E as pessoas gostam, pra ter uma ideia foi graças ao vídeo dele feito no começo do ano chamado Flappy Bird Não Joga Esse Game Que o título decolou ao ponto de ser tirado do ar pelo próprio criador, que o considero oficina demais com a história Suas críticas, positivas ou negativas, ajudam a inflar os resultados das produtoras e desenvolvedoras de jogos Incluindo as dependentes com jogos que talvez nunca cheguem ao público tradicional, caso de Gold Simulator Embora o canal de Felix tenha apenas 5 anos, desde dezembro de 2012 ele é o mais importante cliente da Maker Studios Produtor online vendida para a Disney no começo de 2014 por algo em torno de 1 bilhão É o trabalho deles que ajuda a multiplicar os ganhos de Felix Bom, isso é verdade, os valores são reais com certeza E eu vou explicar uma coisa pra vocês O PewDiePie não ganha esse dinheiro todo pra jogar videogame Não é isso Ele ganha esse dinheiro porque ele conseguiu fazer uma audiência de um público de 27 milhões de pessoas Ele conseguiu cativar 27 milhões de pessoas e consegue manter eles assistindo seus vídeos todos os dias É por isso que ele ganha esse dinheiro Não é, ele ganha pra jogar videogame, não é isso que funciona Sempre toda a indústria, a mídia tradicional vai tentar denegrir o que toda a indústria de videogame faz O que todas as pessoas independentes fazem, certo? Que o PewDiePie é independente Ele faz parte da Maker Studio, que é uma network dele A Maker Studio faz porra nenhuma por ele, eu garanto pra vocês Essa palhaçada aqui que tá no final de Ah, é o trabalho deles que ajuda a multiplicar os ganhos de Felix É uma mentira do caralho Porque senão eu não ganharia 4 milhões não Eu ganharia muito mais do que isso Tá? Mas as networks fazem muito pouco pelos youtubers As networks são no máximo a base, o suporte E elas trabalham para nós Não o contrário Mas as pessoas sempre tentam denegrir A imagem das pessoas que conseguem sucesso independentemente de qualquer coisa Não, ele tá com a Disney, né? A Disney que tá fazendo ele crescer A Disney que faz ele ganhar esse dinheiro todo O caralho A Disney e a Maker não fazem nada por ele É apenas um suporte As networks são no máximo um suporte pra gente Pra todo mundo E o PewDiePie conseguiu tudo isso através do esforço dele E sabe lá qual foi o fenômeno que deu Tudo bem Eu não, eu não, cara Eu nem vejo os vídeos do PewDiePie Eu vi um ou outro pra saber do que se tratava Eu achei, eu achei Não tinha nada a ver com o que eu gostava, tá entendendo? Eu achei zoado Pelo meu gosto Mas isso não tira nenhum mérito do cara Mas todo mundo quer fazer isso Ah, esse cara ganha dinheiro Ganha 4 mil pra jogar videogame Sabe? Desprezando todo o trabalho que o cara teve Ele construiu essa audiência Foi ele que fez isso Ninguém deu isso pra ele Ver quantos canais de videogame tem no YouTube Quantos milhões de canais de videogame tem no YouTube E não conseguem ter o sucesso dele Na verdade ninguém consegue ter o sucesso dele É o primeiro do ranking Mas as pessoas tem que denegrir Querem denegrir a imagem do cara Só porque ele é independente Ele joga videogame E ele faz vídeos pro YouTube Eu quero que se foda a mídia tradicional E esses recalcados de merda Que nunca vão conseguir alcançar algo Que o PewDiePie conseguiu com 24 anos Que goste dele ou não É um fenômeno Eu fico muito triste quando esse tipo de coisa acontece Mas fico feliz muito pelo PewDiePie Que ele tá aí Ganhando muito dinheiro Fazendo o que ama O que é o desejo de todos nós E... É mais ou menos isso, né? Essa reportagem do Ojeital Como as outras que eu vi TecMundo e tal Tudo totalmente tendenciosa Tentando diminuir a imagem do cara O que eu acho ridículo Mas de qualquer jeito Eu vou deixar o link da notícia aqui embaixo Comenta aqui o que vocês acham disso Tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueça de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias Em vários horários São 7 vídeos ou mais todo dia Clica no gostei Adicione no vídeo de favorito Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu!